Olá Santa Mariense, eu vim aqui desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo e que 2022 seja bem melhor e que possamos fazer uma reflexão nesses últimos dois anos que passou, mas vamos com a chegada do menino Jesus nesse Natal. Vamos orar, vamos orar para que nós tenhamos muita saúde, muita paz, muito amor no coração. É o que eu desejo a todos os santamarienses.